A lei que prevê o acompanhamento integral de estudantes com dislexia, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH e outros transtornos de aprendizagem, está completando um ano neste mês. Entenda quais foram as mudanças e como é possível proporcionar o suporte correto a essas crianças na reportagem de Carolina Abelim. A nova legislação exige que os estudantes portadores de dislexia sejam auxiliados tanto por profissionais da saúde quanto da educação. Este acompanhamento deve acontecer o quanto antes. Dentre as especificações da lei, é necessário que haja uma identificação precoce do transtorno, o encaminhamento do educando para o diagnóstico e o apoio educacional e terapêutico. Juliana Morina, diretora-presidente do Instituto ABCD, explica como se identifica o transtorno cedo. Segundo Juliana, é possível notá-lo desde a fase em que a criança está aprendendo a escrever. Quando a criança está na pré-escola, aprender a escrever o nome é uma das coisas que traz mais alegria para essa criança, porque todas as crianças estão nessa mesma faixa etária e as crianças são aprendiz interativos, a gente diz. Então, se eu vejo um colega fazendo, eu tenho vontade de também executar. Então, esse é um sinal. Outra característica que é muito frequente em crianças que têm dislexia é a dificuldade de aprender sequências que podem também ser sequências de músicas. Então, entender aquela música, em geral, na educação infantil, a gente tem músicas para facilitar a rotina durante a alimentação, durante a entrada e saída da escola. Então, são crianças que vão ter dificuldade em aprender esses padrões, né? Essas sequências, essas rimas. Então, enquanto todos os outros colegas que, dentro de uma sala de aula, a gente tem características, às vezes, muito homogêneas, porque elas frequentam o mesmo bairro, elas têm a mesma condição socioeconômica, elas estão com o mesmo professor. Então, enquanto todas as crianças que têm características similares estão avançando, aquela outra criança que é inteligente, que tem potencial de aprender, não está conseguindo. Então, isso deve chamar a atenção dos pais. A lei ainda prevê a capacitação de professores para identificar os sinais e acompanhar os estudantes de forma adequada. A responsabilidade do professor é identificar esses sinais e encaminhar essa criança para o diagnóstico na rede de saúde. Porém, ela não para por aí, porque essa criança vai continuar na escola. E, como a dificuldade é em leitura escrita, a maior barreira, a maior dificuldade que ela vai enfrentar é na escola. Então, o primeiro passo é entender que o processo de alfabetização, quando ele está bem estruturado, ele vai ajudar a criança que tem dislexia. E pensando nesse momento que a gente está vivendo num país em que as crianças ficaram muito tempo dentro de casa por conta da pandemia, ele vai ajudar todas as crianças, porque a gente está com um déficit de alfabetização geral no país. Então, estratégias que favoreçam a estimulação de leitura, o reconhecimento de letras e a associação entre as letras e o som de maneira explícita e sistemática vai fazer com que a criança com dislexia tenha uma melhor capacidade de ser alfabetizada. Para a especialista, além do ensino básico ler e escrever, é importante que os pais invistam em outras áreas que essas crianças gostem. Desta forma, é possível fortalecer a autoestima e facilitar a comunicação futura.